Sendo na cidade, está aqui o nosso secretário de serviços públicos, Fábio Mota. Já deu o cartão verde, vou dar de novo, porque eu fui à cidade à noite, deu um giro na paralela, no centro, e a iluminação de Natal realmente merece um cartão verde. Fábio Mota, boa tarde. Qual é o papel da CESP na máquina municipal? Vamos lá. A Secretaria de Serviços Públicos é responsável pela iluminação, que é o projeto Banho de Luz, que nós implantamos na cidade de Salvador. Você lembra que antes dessa administração do prefeito João Henrique, nós tínhamos a iluminação completamente defasada. Nós trocamos os postes de concreto por postes de aço galvanizado, que são esses que você está vendo na imagem aí. Esse poste tem uma durabilidade de 30 anos, enquanto o poste de aço de concreto tem durabilidade de 5 anos. Esse poste torna a cidade mais iluminada, porque ele consegue ser mais alto do que o outro, com lâmpadas mais potentes. Nós fizemos isso tanto na suburbana, estamos fazendo na orla toda de Salvador, fizemos na entrada da cidade, na ACM, na Barrozei, na Magalhães Neto, certo? Salvador, hoje nós podemos dizer que tem a melhor iluminação do Brasil dentro dessa linha. Além disso, a iluminação é feita durante o dia, nós moramos numa cidade turística, e por ser uma cidade turística, nós estamos incorporando essa iluminação no mobiliário urbano da cidade. Ou seja, se você chega na orla, se você chega nessas avenidas, você consegue ver a iluminação de dia, pela sua beleza, pelas suas peças, e consegue ver de noite pela eficiência que a iluminação pública hoje está traduzindo na cidade de Salvador. Trouxe economia para a cidade de Salvador, porque em caso de acidente com um poste desse aí, Varela, você recupera o poste e traz ele de volta para a via pública. No caso de acidente com um poste de concreto, ele fica intrestável, ele vai para o ferro velho. Esse poste se recupera, traz ele, ele é mais leve, ele absorve o impacto, os índices dizem que em caso de dez acidentes, uma pessoa, se for o caso, viria a óbito com esse poste, enquanto que o outro seria dois, porque ele é mais pesado e não absorve o impacto. Então, é uma revolução que essa administração do prefeito Henrique fez na questão de iluminação pública da cidade de Salvador. Inclusive na suburbana, passei lá na suburbana, a suburbana está com a iluminação nova. Isso que a gente mostra a barra, mostra o centro, esquece que o subúrbio também está tendo a sua iluminação de qualidade. Fábio Mota, mas o Natal e o Ano Novo, o mercado informal, vem aí o carnaval, você é que cuida disso, não é isso? Sim, nós cuidamos da iluminação, cuidamos da limpeza urbana através da Limpurba, da Guarda Municipal através da SUSPREV, do Salva Amar, do CODECOM, dos ambulantes, das feiras, do mercado, dos cemitérios, cuidamos de uma boa parte do que é competência da Secretaria de Serviços Públicos. Então, nós teremos ou temos Salva Amar de Itapuã a Paripa, é isso? Nós, o Salva Amar, que nós temos que fazer um elogio aos bravos guerreiros do Salva Amar, que são pessoas abnegadas, que ficam aí os melhores dias da sua vida para salvar vidas, e a gente tem que fazer uma ressalva, Varela, porque com relação ao Salva Amar, quando nós chegamos nessa administração, o Salva Amar não tinha nem sede, não tinha piscina para treinar. Imagine, pessoas que lidam com vidas humanas, com resgate, tinham que estar na porta dos clubes sociais, pedindo um espaço para poder treinar. ou seja, nós mudamos essa realidade do Salva Amar em Salvador, fizemos concurso público, construímos uma sede nova, construímos uma piscina semiolímpica, começamos a colocar... Antigamente, o Salva Amar montava uma barraquinha na praia para ver no nível do mar se o cidadão estava ou não se afogando. Nós mudamos essa realidade, colocamos mirantes nas praias de Salvador, hoje ele fica no índice alto. E a autonomia do Salva Amar, nós temos dois tipos de salvamento aquático. O salvamento da prefeitura, que vai do Jardim de Alá até Estela Mar, que é a competência da prefeitura municipal, e do Jardim de Alá até a Cidade Baixa, passa a ser competência do governo do Estado. Então, na nossa parte, nós fizemos concurso, reciclamos, compramos jet ski, compramos aparelhos, e podemos dizer, Salvador tem hoje o melhor Salva Amar do Brasil. Ganhamos isso através de pesquisa de próprias redes de televisões que fizeram o ano passado. Mercados populares, Fábio. Eu queria, inclusive, pessoal de Periperi, aliás, que eu não posso ir em Periperi, todo mundo me pega, varela a feira de Periperi, me diga, olha, Fábio Mota tem um projeto. Queria que você dissesse ao povo de Periperi agora, qual é o projeto? Projeto pronto e acabado. Nós começamos a fazer o novo mercado de Periperi. Você que é do subúrbio conhece bem, você está vendo imagens aí do mercado do Rio Vermelho. Esse é o Rio Vermelho. Que é um cartão postal da cidade de Salvador, uma das grandes realizações dessa administração, do prefeito João Henrique. Nós tínhamos nessa área aí, Varela, do mercado do Rio Vermelho, um local arcaico, que servia de ponto de prostituição, servia de ponto de droga. Mais de 30 anos sem reforma. Demolimos o mercado anterior e trouxemos aí esse novo mercado, esse novo equipamento para a população de Salvador. E para a nossa alegria, minha e do prefeito João Henrique, a revista Veja, na semana passada, fez uma pesquisa onde o mercado do Rio Vermelho ganhou como o melhor ponto noturno da cidade de Salvador. Nós ficamos bem felizes. Então, nós revolucionamos essa área do Rio Vermelho, construímos um mercado novo, uma praça nova, adotamos de iluminação nova, como adotamos também toda a orla, essa iluminação cênica verde que nós estamos colocando na cidade de Salvador. Com relação ao mercado de Peri, Peri, nós sabemos que é um problema de mais de 20 anos o mercado de Peri, Peri, a população do Peri, Peri sabe disso. Ali, aquela feira trava o trânsito, aquela feira não tem mais condições de funcionar para o que se propõe, pelas condições higiênicas, de uma maneira só. Dentro dessa linha, nós começamos a construção do novo mercado de Peri, Peri. A prefeitura desapropriou uma área no fundo de Peri, Peri. Já começou essa construção. Tivemos algum problema, Varela, porque a empresa que ganhou o processo licitatório, ela quebrou, não conseguiu concluir a obra, entregou a obra, tivemos que relicitar a obra. As obras já foram retomadas. E, com certeza, o prefeito João Henrique, ainda nesse mandato, no próximo ano, nós queremos ainda, no primeiro semestre, está inaugurando, com sua presença ilustre, que você é um representante do subúrbio, o mercado novo também, em Peri, Peri, assim como fizemos o mercado novo do Rio Vermelho. Secretário, agora tem mais um minuto aí, ó, continua roubando fios e refletores da cidade? Continua? Muito, Varela. Infelizmente, nós temos um índice muito grande, nem só de vandalismo, que são a quebra dos equipamentos de iluminação, de limpeza urbana, como também o roubo de fios. Às vezes, você vem andando em Salvador e vê uma avenida inteira apagada. Quando você vai ver, foi o fio de cobre que foi roubado. Infelizmente, ainda temos esse índice muito grande de roubos e de depreciação ao patrimônio público. É verdade que roubaram aqueles refletores do Cristo? Roubaram 40 refletores do Cristo, de 60 que nós tínhamos colocado. Roubaram 8 da Bonocor. Daí, as pessoas, às vezes, questionam por que a Guarda Municipal está na Bonocor. Está na Bonocor para evitar que roubem ali aquela iluminação sânica tão bela e tão bonita que nós colocamos na Bonocor, no Ibuí, na Centenário e na Suburbana. A polícia tem conhecimento disso? A polícia tem conhecimento. Vou fazer justiça que a polícia tem nos ajudado nesse sentido. A polícia militar, principalmente. Nós fazemos as queixas, encaminhamos. Mas nós temos aí uma questão complicada de Brasil e que em Salvador está bem latente, que é a questão dos roubos do fio, dos cabos e também a questão do vandalismo. Poucas pessoas acabam atrapalhando muito. Quando você está vandalizando equipamento público, você está tirando a oportunidade do município de fazer novos investimentos. O município deixa de fazer novos investimentos e passa aí a fazer o que já tinha sido feito. Então, a gente faz um apelo, mas sabemos que é a minoria que atrapalha a maioria. Ok. Me dá a imagem da iluminação de Salvador da noite? Eu quero, por favor, bota a imagem aí. Isso. Essa é a Natalina. Essa é a iluminação de Natal. Isso. Nós iluminamos mais de... São quatro mil pontos de iluminação na cidade. Nós escolhemos iluminar os sete pontos mágicos. Foi uma eleição que foi feita no site. E nós iluminamos os sete pontos mágicos da cidade, que vai ao Campo Grande, Praça Castro Alves, Avenida 7, Largo de Roma, Igreja do Bom Fim, Lagoa do Albaité, Estação da Calçada, Ponta de Humaitá. Essa é a grande iluminação. O ano passado nós ganhamos prêmios para a iluminação natalina a nível nacional. E temos certeza que esse ano também vamos ganhar prêmio, até porque estamos sendo muito elogiados à nossa iluminação natalina da cidade de Salvador. Fábio Mota, um cartão verde para esse trabalho. Vocês merecem. Eu pude ver à noite. Peguei o carro, saí, rodei e vi. Está uma beleza essa cidade à noite. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço sempre a exposição de vocês. Ok. Fábio Mota, Secretário de Serviços Públicos. Olha, daqui a pouco, o preso homem com porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma. Assalto a abusura? Não. E assalto?